Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de desafio dos 100 bebês E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, tem alguma coisa diferente, não tem? Não tem? Então, eu mudei a casa, eu finalmente mudei a casa e eu não acredito quanto de dinheiro a gente conseguiu Só diminuindo a casa, eu diminui bastante na verdade Mas eu achei que ficou bem legal, eu diminui a casa, decorei e fiz um quartinho bem legal pras crianças E eu espero muito que vocês gostem, eu acho que a gente gastou mil simoleons com as crianças Eu não sei, porque ela queria gastar mil simoleons, lembra? Pra poder ter aquele atributo Eu tô mostrando pra vocês agora, porque na verdade no jogo tá de noite Mas eu vou mostrar pra vocês a casa nova Primeiro de tudo, eu quero mostrar pra vocês a noite A casa, eu coloquei uma luz aqui na entrada e coloquei uma luz aqui na parte que a gente vai pro quintal Eu não tive dinheiro pra fazer o quintal Mas eu tive dinheiro pra fazer a casa praticamente toda Então aqui, olha só, eu coloquei umas flores, eu decorei, eu diminui a varanda Depois eu vou comprar uma cadeirinha aqui pra gente namorar na varanda e tudo Coloquei uma florzinha, eu fiz uma coisa assim bem romântica, bem romântica mesmo Eu tô olhando aqui as cores das florzinhas, eu acho que eu vou até trocar Eu vou colocar essa daqui Me desculpem, amores E vamos lá, estão preparados pra ver dentro da casa? Um, dois, três e... Tadã! Olha a casa Olha a casa como ficou linda Olha a casa como ficou linda E eu lembrei de uma coisa que eu esqueci, mas a gente vai fazer agora Mas primeiro deixa eu mostrar pra vocês Eu fiz a casa naquele estilo praia que eu falei pra vocês que eu ia fazer E eu decorei a casa nas cores estilo praia mesmo, tá? então eu fiz a casa pensando que dá pra aumentar um pouco pra cá dá pra aumentar pra cá e tem um bom espaço pro quintal e também dá pra gente fazer o segundo andar e tudo, dá pra aumentar até a gente o máximo que der nessa casa aqui e depois quando a gente precisar se mudar a gente se muda, o quarto das crianças eu acho que ainda dá pra aumentar também um pouquinho pra cá, tem bastante espaço então eu acho que vai ficar legal e depois eu posso trocar também o quarto da Mariana com os das crianças e colocar, sei lá, pra cá os das crianças pra poder aumentar dá pra fazer mais coisas então deixa eu mostrar pra vocês aqui aqui é a nossa sala, opa, peguei a lâmpada aqui é a nossa sala uma dica que eu dou se você estiver redecorando o máximo que você puder manter da casa, mantém porque quando você vende um item, você vende mais barato e aí depois você tem que comprar de novo você acaba gastando mais, porque você já tá com o item usado então eu mantive tudo a única coisa que eu fiz foi mudar as cores dos objetos e tudo que dava, tudo que eu já tinha, eu mantive a TV, tudo isso tô engasgando de novo, amores então, olha só deu pra gente comprar um computador deu pra comprar essa mesinha infantil eu comprei uma TV umas flores aqui pra decoração eu comprei o quarto das crianças praticamente todo, né que eu só tinha, acho que isso daqui e a decoração o banheiro eu mantive o mesmo a cozinha mais ou menos eu mantive a mesma tá vendo? Lá, asas de lixo mas depois eu posso colocar isso pro quarto das crianças e eu achei que a casa ficou linda eu achei que ficou bonita eu achei que ficou alegre o quarto das crianças eu botei bem colorido porque, né, ela vai ter daqui a pouco a Bianca vai crescer ela vai ter outro bebê eu não sei se vai ser menino ou menina então eu botei bem colorido ainda dá pra botar pelo menos mais uma cama se a gente colar as camas nas paredes e depois aumentando mais dá pra colocar mais dá pra separar os quartinhos dos meninos e meninas eu acho que vai ficar bem legal o banheiro eu só mudei a cor aqui da parede pra poder ficar um pouquinho mais de praia e coloquei um tapete amarelo e no quarto dela eu coloquei aquele armário que a gente tinha no quarto das crianças com a florzinha que ficava na cozinha mudei a cor pintei o quarto de um pouquinho mais de rosa e foi isso e mudei o carpete e tudo então eu acabei diminuindo um pouco mas deu pra gente comprar livro deu pra gente comprar mesa de atividades deu pra comprar computador deu pra comprar muita coisa muita coisa mesmo e aqui o quintal eu coloquei a cerca porque eu quero ver né como é que vai ficar com a cerca e depois quando a gente tiver dinheiro porque não deu quando a gente tiver dinheiro eu vou colocar a piscina aqui eu quero colocar a piscina eu quero colocar uma área de churrasco bastante coisa pra gente poder fazer churrasco tá então pra poder também ter um lugar do lado de fora com bastante coisa pras crianças e tudo então foi isso essa daqui é a nossa casa tá meio simples ah eu consegui colocar uns quadros também não muitos mas consegui colocar alguns então eu achei que ficou bem legal eu espero que vocês gostem da casa nova e o que eu esqueci de colocar é o extintor de incêndio então eu não sei onde tá porque como eu cortei aquele lado da parede eu acho que foi embora ó como eu diminui a parede eu acho que ele foi embora então eu vou ter que comprar um novo deixa eu comprar aqui extintor de incêndio o alarme de incêndio né e eu vou comprar um negócio desse daqui que eu sempre coloco eu sei que é caro 750 nossa eu achei que era 250 nossa mas dizem que isso ajuda muito então eu vou deixar isso daqui caro ou não caro é melhor a gente deixar e a gente ficou com 69 simoleins amores 69 simoleins então bora lá eu vou colocar a Mariana logo pra pintar aqui vamos lá deixa eu colocá-la pra pintar deixa eu ver como é nossa ela tá com muito sono então primeiro eu vou colocar ela pra dormir eu vou colocar ele pra botar essa caminha aqui como a dele reivindicar a posse e ele vai fazer olha só ele vai fazer o trabalho de casa ele já fez o trabalho de casa? a aula começa em 4 horas já fez o trabalho de casa então eu vou botar ele pra substituir não acorde a lama vamos lá deixa eu ver se dá aqui pra ele brincar eu espero que dê nesse espacinho dá e ele tá brincando aqui e eu queria que ele tivesse uma habilidade na verdade então vamos botar ele pra ler eu vou botar ele pra ler a Cris aqui eu vou botar ele pra ler um livro porque ele precisa de uma habilidade tá e ele tá é bom que ele vai se divertindo e eu queria que ele aprendesse fazer alguma coisa praticar digitação será que isso dá? ele falou que se ele pra ele ter uma nota melhor ele tem que praticar ele tem que estudar ó atingiu a habilidade motora boa boa então deixa ele estudar aqui a habilidade motora e aí olha só e ele tá indo pra vai pra aula em 2 horas então deixa ele praticar aqui e a aula de André começa em cerca de 1 hora e deixa eu ver se ele vai melhorar a habilidade motora ó deixa eu ver deixa eu ver subiu de nível nível 2 boa conseguimos e agora ele vai ter que ir pra escola tudo bem ele vai ter que ir pra escola e ele tá indo pra lá deixa ele ir pra escola a Mariana tá com sono né dormiu um pouquinho eu vou colocar ela pra ir no banheiro ó usar o banheiro deixa ela aqui usar o banheiro a Bianca tá parecendo que tá bem boazinha então eu vou usar o banheiro e ela vai abrir e vai pegar uma porção e depois que ela comer se a Bianca não estiver bem ó só eu acho que a Bianca vai começar a chorar vamos ficar de olho ó e ela não quis comer não na mesa não sei porquê a gente tem que colocar ela pra limpar essa casa ó só a gente tá com duas TVs mas eu não quis vender aquela não porque porque não né porque a gente pagou e ia vender por menos então ó a Bianca tá muito boazinha graças a Deus então eu vou colocar ela pra fazer uma pintura pop ela quer fazer o que? ela quer pintar em tela pintura pop grande por que que não dá? olha pequena tem que ser a pequena é uma pintura pop pequena a gente não tem nem dinheiro pra fazer o mínimo meu Deus amores olha a Bianca está com muita fome se o que que falou? alimentar amamentar vamos lá ué mas ela não tá chorando a Bianca está com muita fome se não der logo esse bebê será tomado gente aconchegar balbuciar eu não sei o que aconteceu com a Bianca olha só pronto olha só e vamos botar ela pra trocar a fada não sei o que aconteceu bugou mas a gente vai tratá-la muito bem ó vamos botar ela pra continuar aqui eu acho que ela tá bem agora né eu não sei o que aconteceu com a Bianca ó vamos vender pra colecionador 237 finalmente a gente vai poder fazer uma pintura pop grande ó ela começar uma pintura confiante ah eu tinha que fazer confiante tudo bem eu vou fazer depois ó e ela quer atingir quanto? comprar uma lavadora de louça quanto que custa uma lava-louça? não sei ó só André voltou da escola pra casa não é preciso abrir espaço tá tá com uma nota normal ó a Bianca tá bem eu tô achando que o bercinho da Bianca tá bugado ali eu vou colocar ela pra cá eu vou botar ela pra cá pra sala por enquanto só pra gente poder ficar de olho nela ó deixa ela continuar aqui e aconchegar eu vou aconchegar vou balançar ela vou amamentar e eu vou ficar de olho nela porque eu tô com medo de tomarem ela de tomarem a Bianca já pensou? ó e depois a gente vai vender esse daqui ó eu acho que a Bianca tá bem e falou que era o aniversário da Bianca não foi? então a gente já vai envelhecer ela já já ó vamos vender esse daqui e aí ela vai olha só deixa eu ver se falou mesmo que era o aniversário da Bianca Bianca aqui é o aniversário de Bianca o tempo voa, não? então a gente vai envelhecer a Bianca mais escolhas envelhecer bora envelhecer a Bianca amores porque é é o aniversário dela então pode só pode no dia do aniversário e vamos lá agora eu vou escolher mais uma vez um traço aleatório deixa eu pegar aqui aleatório ela botou whiz e hot-headed whiz kid é um jovem gênio e hot-headed é cabeça quente e ela é cabeça quente tem cabeça quente? é isso mesmo? cabeça quente é isso mesmo olha não sei se dá pra vocês verem não sei se dá mas eu tô aqui no site tá? eu sou o create random sim então hot-headed cabeça quente e jovem gênio ela também é genial e aí a Bianca cresceu finalmente olha só e como a Mariana ela tá ela tá querendo fazer uma pintura confiante a gente vai colocá-la pra fazer aqui olha só eu vou colocar ele ah ele tá dormindo o André tá dormindo e a Bianca tá aqui ó toda animadinha já e eu já vou colocar ela pra fazer o trabalho de casa pra ela se esforçar o máximo que der deixa ela fazer a lição de casa deixa ela se esforçar aqui e olha e ela deixou aqui eu não sabia que eles podiam usar essa meia parede pra deixar aqui que eu fiz uma meia parede vocês tão vendo né pra dividir então eu vou deixar ela terminar de fazer o trabalho de casa o Harry quando ele acordar o Harry eu fico falando o Harry olha só o que eu tô pensando hein o André quando ele acordar ele vai aqui e ela vai terminar a pintura dela deixa ela terminar a pintura confiante e depois ela vai vender ó vender vender pra colecionador já tamo com um pouquinho de dinheiro ó e aí eu vou colocá-la pra usar o banheiro ó Mari vai aqui usa o banheiro come a salada toma uma ducha e vai dormir vou deixar ela dormir pra descansar enquanto isso ela e o André estão fazendo um trabalhinho de casa olha só vamos ver olha que bonitinha que ela é olha que bonitinha ela tem o cabelo curtinho gente olha só e mas ela cresceu olha só e depois eu vou mudar os looks dela então o André tá com bastante sono eu vou botar ela pra reivindicar após ser a caminha dela e ela tá fazendo um trabalhinho de casa e depois ela vai jogar aqui cadê jogar não vai praticar digitação também assim como o irmão tá depois eu vou colocar ele pra assistir ao canal de comédia e abrir pegar uma porção de salada calma calma pegar uma porção de salada tomar um banho e dormir tá eu vou botar ele pra estudar ela tá fazendo as coisinhas dela e ela tá terminando o trabalho de casa dela deixa ela terminar o trabalho de casa deixa ela terminar a lição e para de ficar batendo papo com o irmão você já falou com o André o suficiente e a gente vai ó só ela terminou terminou a lição muito bem o André também tá terminando a lição dele ó deixa ele terminar a lição e aí ele vai assistir tv ó eu vou botar ele pra comer primeiro porque ele tá com muita fome deixa ele comer enquanto ele assiste o canal ele assiste tv vamos botar ele pra assistir tv ali ah ele quer ele quer ficar aqui então vamos assistir a tv aqui não dá não e ele tá sujinho tadinho ó só termina de comer André tá meio tá meio mal vai lá André toma banho gente será que ele vai melhorar será que ele vai e eu vou ter que colocar ele pra dormir ele tem que dormir ele tem que dormir quando ele acordar ele vai se divertir ó dorme aqui vem dormir onde é que você tá indo André André onde é que você tá indo eu mandei você dormir isso vai dormir na sua caminha quando você acordar você vai assistir ao canal atual ó vou botar ele pra assistir ao canal infantil quando ele acordar na verdade né assistir ao canal infantil e ela também ela tá indo dormir meio mal não não vai dormir mal assim não ó abri pega uma porção usa o banheiro e dorme aí sim você dorme vamos lá vamos lá e quando ela acordar a Mari ela vai limpar isso daqui ó vai limpar isso daqui vai usar o banheiro e aí vai comer ó pega uma porção tá acabando a salada e as crianças tão largando os potes de coisa no lugar todo né ó pronto amores agora sim elas podem dormir sete horas da manhã a aula de André começa nossa vão todos dois vão todos dois acordar e vão pra escola meio mal hein ó assistir ao canal infantil vamos botar eles pra assistir hein ela foi pra escola tensa ele vai pra escola eu quero que ele se anime um pouquinho ele foi pra escola tenso né ela vai pra escola eu quero que ela se anime um pouquinho e vai pra escola você também pra você não se atrasar e gente tá todo mundo nervoso tá todo mundo tenso tá todo mundo tendo problema meu Deus do céu como é que pode essas crianças visita do diretor hoje o diretor está na sala de aula todos devem se comportar bem e não interromper a aula infelizmente o garoto de trás decidiu jogar alguma coisa nela ela deve ignorar eu pedi pro garoto parar ela vai ela é cabeça quente ela vai pedir pro garoto parar e ela a Bianca descreve um bilhete garoto ah ih ela saiu ilesa não aconteceu nada então graças a Deus não aconteceu nada com a Bianca amores e como vocês viram o alarme tocou então eu vou encerrar esse episódio por aqui tá a casa tá pegando fogo tem muita coisa acontecendo mas eu espero que a gente dê conta e olha o banheiro como é que tá a gente vai ter que limpar essa casa vamos ter que botar ordem nessa casa no próximo episódio e vamos ver se vai nascer o bebê né mas é isso esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou do vídeo dá um joinha pra mim não deixe de comentar avalia aí por favor se inscrever me digam o que acharam da casa nova e se você gostou dá um muito joinha aqui pra mim pra me ajudar tá bom na divulgação do canal um beijo grande não se esqueça que eu amo vocês e até o próximo tchau tchau tchau